Fala galera, beleza, beleza? Vou mostrar pra vocês aqui hoje, nossa janta, nossa marmita que pedimos aqui, né? Aqui em Cuiabá, aqui, olha só, uma maravilha. Já vão falando aí, comentando o que vocês acham, o que vocês acharam dessa marmita e vou falar o preço também. Assiste até o final e eu falo o preço pra vocês. Ó, aqui tem um, hum, quem gosta de cebola, ó, tá bem servido, ó. Aqui é farofa de banana, arroz, feijão, bife acebolado, ovo frito, aqui é farofa de banana, arroz, feijão, ovo frito e outra. Essa marmita aqui, ela vem acompanhada com essa aqui, que esse aqui é o filé de franga carmegiana, olha só que delícia, galera. Tudo isso aqui de marmita. Agora, chuta quantos que eu paguei nessa marmita. Só adivinha o valor que saiu essas três marmitas aqui. É uma coisa de doido. Paguei apenas 35 reais aqui em Varja Grande, Varja Grande, Cuiabá, Varja Grande. Rapaz, é ali do Cozinha Saborosa, se não me engano, é o nome do lado do lugar lá. Olha só que maravilha, gente. É uma delícia. Se quiserem contato, depois eu passo pra vocês, aquele Varja Grande. Show de bola. Olha, 35 reais. Tá barato ou não tá? Fala aí, galera.